Quem é a marca Edifier? Bom, a Edifier é a marca de áudio que mais fabrica caixas de som multimídia no mundo. Eles fazem caixas de som estéreo para TV, soundbars, caixas de som portáteis, caixas de som multiuso e fones de ouvidos. Produtos que eu uso e sou apaixonado pelo design, tecnologia e qualidade sonora que entregam. Conheça você também a Edifier e se surpreenda com os produtos de áudio da marca dos apaixonados por som. Obrigado.